Olha aqui pessoal, olha vocês aí, porcada primeira aí, viu? Olha aí, ó, traseira desse porco aí, ó. Foi, e aí, aqui a partir de quanto? Sabe mais ou menos ou é com ele? Sei não, é com ele lá, ou com ele, né? É tudo com ele. Tem o bezerro, aquele bezerro ali é teu ou não? É dele também, né? Olha aí pessoal. Tô mexendo aqui com o porco, como ele tá colhendo aqui. Top, né? E aí, meu patêncio, tudo boa? E hoje, aqui a partir de quanto aqui? O mais pequeno é a quanto, Mohamed? A 400 reais. A 400 reais aí, ó. E aí, esse bezerrinho ali? Oi, o bezerro. O bezerro aqui? O B700. 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 Não tá com as porcadas boas aí, viu? Céu, cara, top de início, porco aí, muito bom. Aqui, pessoal, mais outros porco aqui. Pessoal, peço a vocês que vão se inscrevendo, vão deixando aquele joinha lá. Pra rodar o canal, tá certo? E compartilhem. Viu? Olha aí, tá vendo? É as cancelas abertas. Olha aí, ó. Eu vou ligar pra Gilmar, já já, viu? O negócio aí, vem aí. O Bato, esse aqui é a partir de quanto aqui? Esse aqui é a partir de 400. A partir de 400. E esses porquinho novo aqui? Esse novo ali é a 120. A 120 reais a pedida aí, pessoal. E aqui é a 400. Olha aqui, pessoal. Olha o despoço aqui, ó. Olha aí a qualidade aqui, né? É só escolher no meio, pra você tá com mais de hora procurando um bagulinho. Olha aí, pessoal. Olha aí, assim quanto aí, viu? Menta aí, que é assim quanto o bagulinho hoje. O Bato vai estourar. Já tá filmado, já, viu? Vai estourar. Olha aí, pessoal. Olha o ser aí, ó. O quê? Olha aí o negócio. Não vai misturando tudo. É seguro ou, né? Eu queria a 115, ele dá a 110. Olha, o cabo é seguro, viu? É o negócio, mas... Olha aí, ó. Mas dá certo, né? Tá pertinho. Ah, que se forra, ó. Não vai misturar nada. Olha aí. Olha o que tem quanto mais, mas tem uns 30 ou mais, né? Olha aí. Deixa eu passar vocês aí, ó. Por cada boi, ó, aqui, ó. Tem desse outro lado aqui. Então... Só o ouro que ele já chora, viu? Olha aí. Deixa aquele joinha. Pra fortalecer o canal e ajudar a gente aí. Chegou aí, ó. Por cada top aí, pessoal. Olha, aqui, peço atenção. Por quê? Mas eu não sei de quem é. Viu? Olha, ele deve ser na média de... 90 pra 100 reais por aí, ó. Olha aqui, pessoal. Os porcos aqui. E aqui, essa porca é na média de quanto aqui? A qual? Essa porca, sim. 1100. 1100. Aí lá pra frente tem outros porcos lá mais pequenos. Aí aqui já tá vendido já. Aqui já tá vendido já, né? Olha aí, pessoal. Já foi vendido. Tá girando em torno de quanto, mais ou menos? O preço da rouba por aqui hoje? 150. 150. Nessa médiazinha, né? Nessa médiazinha. Então tá mantendo. Ultimamente tá nessa basezinha, né? Primeira. Então é isso aí, gente. Vamos chegando aqui pra feira aqui, pessoal. Aí, ó. E aí, doutor Manuel? Tudo bom? Primeira. Olha aí, pessoal. Aqui. E aí, doutor, tudo bom? Primeira. Muito obrigado. E aí, tudo bom? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Vai vim te dar 150. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. O menino tirou o loto quase todo aqui, pessoal. Aí. Viu? Aí deu pra fazer um precinho a menos. Aqui é um pouco grande aqui. Olha aí, ó. Comprimento que fica aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha aí, ó. Uma porcada grande aí. Aí, olha aqui, ó. Mais um outro lotozinho aqui. Fui aí, viu? Certo. Vai estar comprando aí, viu? Aí, aqui. Foi a 140, gente, daí. Viu? Só o Uraí. Tem mais porcadinha, pessoal. Olha aí, ó. É no chãozinho, né, Gui. Chega, é ligeiro. Olha ali, ó. Preve-se aqui, mas eu chego. Olha aqui, pessoal. Tá ruim, né, que vão levando os porcos aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. E aí, mestrado, tudo bom? Primeira. Tá tudo bom, meu filho. Mas já vendeu os porcos, já, né? Já vendeu os porcos, já, né? Já vendeu os porcos aqui. Vendeu ligeiro. Estou trabalhando pra ver se vendeu do resto, né? É isso aí, muito bem. A pessoa tem no preçozinho, né? É, eu tenho meu precinho e tenho meu carinho pra vender. É isso aí. Eu gosto de ajeitar o freguês. Eu sou um cara que conquiste o freguês porque eu sou o carro da paz. É isso aí. E o carro da paz sempre tem tudo na vida, né? É verdade, é verdade. Aí todo negócio é só pra eu. Então tá certo. Então eu vou deixar você trabalhar. Bom trabalho aí, Júlio. Deus abençoe tudo de bom. Vamos trabalhar e Deus acompanha e faça um bom serviço. Amém. Eu vou trabalhar e vejo alguém o meu. É isso aí. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Como a turma falou, né? Falou aí. Tá girando em torno de 150 reais a rouba aí, viu? Olha aqui, pessoal. Tem esses outros porcos aqui. Mais um menino saiu. É na média assim de a partir de 60, mais ou menos, né? Olha aí, assim, pessoal. Viu? Olha aí, ó. Turquim bom aí. Aí, pessoal. As criações aqui de UV aqui. É uma patrão primeira. E aqui tá a partir de quanta? A 300. A 300. É um pela outra ou... É um pelo outro aqui, pessoal. 300 reais aí, ó. Carneirão bom aqui, ó. A saideira. Quando passar acabou, chega uma vez, tá? Bota a saideira. E aí, brigadão aí, viz. Deus abençoe e tudo de bom. Ó, aqui, pessoal. Toma do bode mesmo, ó. Deus, ó. É gigante, ó. De 900 reais nesse bode. É gigante o bode, ué. É, Deus é de Deus, vô. Fua aí, ó. Fua de bode aí, vô. Toma do bode aí, ó. É bonitão, né? É gigante. Olha, é gigante. Tem UV aqui, pessoal, aqui. Vamos ver se o cidadão aí informa aí, principalmente aí. Oi, meu cidadão, tudo bom? É só essa inscrição, meu cidadão? É sua, não, né? Pronto, pessoal, aqui não é do rapaz, não, aqui, viu? Não tem nem como eu passar o preço aí pra vocês. Ó, pessoal, aqui dois carneirão bonitos aí, vô. Bezadeiro, vô. Olha aí, ó. Carneirão gordo bonito aí. Muito qualidade aí, ó. Só pra traseira do carneirão aqui, ó. Foi bode, viu? É liso, vô. E aí tá pindo quantos nos dois? R$ 1.400. R$ 1.400, tá, R$ 700,00. Aí vai sair mais ou menos... Tu acha que tem quantos quilos os dois, mais ou menos? Uma média. 70 quilos, R$ 35,00. R$ 35,00 cada um, né? R$ 35,00 de carne, tá certo, pessoal? Né? É isso aí? Peso vivo dá uns 70. Aí vai sair mais ou menos na conta, tá uns 20 quilos. R$ 20,00, né? Essa média de preço aí, ó. Carneiro bonito aí do rapaz. Deus é Deus. Espetacular o carneiro do rapaz. Olha aí, pessoal, tamo aqui mais... Vamos ver aqui o rapaz aqui, ó. É pareidazinha as duas, né? É pareidazinha. Olha aí, pessoal. Tá pedindo a conta nelas aqui? Gosto de R$ 50,00 e R$ 400,00. R$ 450,00. R$ 400,00 e R$ 400,00. E a outra lá, R$ 400,00. Aqui é o que eu fiz vender. Tendo teu preço aí, tem aquele... Aquela... Aquele chourinho, né? Tem chourinho de vender. É, isso aí. Tem aquele descontozinho aí, pessoal. Viu? Acho que a criação do rapaz aqui é boa. Muito obrigado, meu cidadão. Deus abençoe, viu? Tudo de bom. Vamos passando aqui pra frente. Aí, turma, boa. E aí? Primeira. Beleza. Da hora. Olha, a turma do Cerveiro. E aí, testado? Primeira. Primeira, meu irmão. A medida. Da hora. Olha aqui, pessoal. Aqui, ó. Tão aqui com a... Com a azul ver ali, ó. A partir de R$100,00 hoje. Olha aí, ó. A partir de R$100,00 aqui, pessoal. Viu? Pra vender ligeiro. E vindo atrás do meu canal, pessoal. Faz aquele descontozinho aí, viu? Olha aí, ó. Ah, que azul verbo aí, ó. Olha só aí, ó. Qualidade aí. Estão separando umas ali. Tem um carneiro aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Aqui ele está separando aí, ó. As criações boas mesmo aí. E agora a cedinha ainda está chegando, ó. Chegando ali, ó. É banhozinho ali. E aí, valeu, testado? Deus abençoe, tudo de boa, viu? Lá, olha. Já sabe, né? É isso aí. Vem lá, pedindo pela IT de esporto, viu? Dá-me doida. Agora. Aí, pessoal. Que azul veio lindo aí, ó. As carneiras aí, ó. E as marran aqui. Top de linha, viu? As coisas de luxo aí, viu? Aí, ó. Top. Aí é as satinês, né? Cresce demais aqui, viu? As criações bonitas aí, ó. Olha aqui o que eu estou comendo. Top de linha lá, aqui. E, pessoal, tem... Tem do outro lado aqui, ó, também. E aqui, a partir de quanto é que essas aqui? A mais pequena, mais ou menos. É a partir de 200, né? Olha aí, pessoal. Aqui é o mesmo dono aqui, pessoal. Viu? É o mesmo curral aqui. Tá curral separado, mas aqui é o mesmo dono. Então, é nessa média aí. A partir de 200 reais também. Tudo aí. Criação top aí, rapaz aí. Essas aqui, as médias de quanto aqui, mais ou menos? R$350,00 pra cima. R$350,00 pra cima, pessoal. Aí, viu? Aqui, pessoal, chegando mais um curral aqui. Agora é cedinha, a turma ainda está chegando por aí. E aí, senhores? Primeira, tudo bom? E aqui, ou já a partir de quanto aqui? Já a partir de 100, Simão. A partir de 100 reais aqui, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. E aqui, os caras são aqui, ó. Pode dizer ao povo que quando der 10 horas nós soltamos na rua. 5 horas nós vim, se tiver algum, nós levamos pra casa. E se não tiver, quem levou, que faça um bom aproveito. Deu 10 horas, solta na rua, é? Solta na rua. É que nem, está que nem gato de cachorro novo. Quando não vende... Solta na rua. Solta na rua. Pode ver se acha dono. Pode ver se acha dono. Mas nem isso, os donos não querem mais, que ninguém quer ter trabalho. Mas aí, não quer ter mais trabalho, não. Eita, pois olha aí, pessoal. Olha a carneira, um grandalho, um bomitário. Olha a alveada de luxo aí. Só de luxo, só pro dono. Porque pros outros... Vai tocar pra café do gel? Isso aí. Hein? Olha aí. Ela só está se vindo de efeito, né? Azul veio. Só de efeito, pro dono, viu? Porque os outros tem, não. Porque ninguém não quer, não. Nem dinheiro pro café, o menino tá pedindo dois reais pra tomar café, não tem. Tá vendo? Vou dar um oveio, dessa é o menino da barraca. Deixar o oveio pro garantia, é pra... Garantia pra tomar um copo de café. Tá bom, não tá a situação. Eita, pois. Aí deu ruim, viu? É isso aí, gente. É, pois é. Aqui é a partir de cem reais, aqui, pessoal. Aqui a feira de capoeira tá no meio jeito de dar capim, bebo. Bebo, reage? Só caindo, né? É. Eita, rapaz. Então, isso aí, aquele lado de vocês teve aquele corral ali, não? Aquele outro corral de vocês teve, não? É, nosso também. É do menino que foi pegar o café ali. Ali, tu sabe morrer o café. É, aqui é dali onde cachoeirinha dava cem reais e ninguém quis, homem. Tá bem. Aí trouxe pra feira hoje pra soltar, que nem gato novo. Pelo menos fica mais perto aqui, é? Fica mais perto aqui, é. Perto, tem... Isso aí, ele tem que soltar a cem léguas de distância pra ver se não volta pra casa, porque o cabra não tem trabalho. Mas ele fica... Insistindo? Fica insistindo em trazer pra casa. Vamos lá, pessoal, filmar ali, viu? Pois é. Esses cabritinhos, esses cabritinhos... Esses cabritinhos aí, o menino rendeu a 30 conto ontem e o menino devolveu. Eita, né, velho? É, tudo brincadeira, viu, pessoal? Aí, tira. É resenha demais. É pra gente se divertir aí, viu? Mas os preços é certos ali. Dos outros carneiros, agora os cabritinhos aqui é mais de 100, viu? Olha aqui, ó. Aí, aqui, pessoal, aqui é a partir de 200 reais aqui. Tá certo? Só o ouro, quem não diz a história, viu? Aqui, ó, o rei aqui. Uma cabra aqui, ó. Bonito e todo aí, viu? Tem outros aqui, mas não tá aqui aí. Não tem nem como passar o preço aí, ó. É uma carneirada top aí, ó. Tudo bom, meu estado? Primeira. Bom, pessoal, peço a vocês que deixem aquele joinha. É pra hoje, pessoal. É dia 4 de março, pessoal. De 2022. E aqui, a partir de quanto hoje, Patrícia? Hoje é a partir de 50 mil pequenos. Hoje é pra vender e tá de grato. Hoje é pra vender e eleger, né? Oi? Qual? O branco ou vermelho? A partir de 100, pessoal, aí, ó. Olha aí. Bota bonita aí, ó. Tá isso aí, pessoal, viu? Deus abençoe vocês aí. E até o próximo vídeo aí. Eu abençoe de Jesus Cristo aí, viu? E tudo de bom. Olha aí, pessoal. 1.700. 1.700 ali, o bezerrinho ali, ó. E olha aí, ó. Olha aqui, esses dois carneirinhos é teu? E é do rapaz ali. É teu, Patrícia? É a quanta que tá pedindo aqui os carneirinhos? 380 a parede. 380 a parede. Dá pra carregar uns 2 tambos d'água ou 3, não dá não? Dá. Dá sim. Olha aqui. E esse daqui? É a partir de 300. A partir de 300 reais aí, pessoal. E aqui é 200 reais, aqui, ó. Viu? Olha aí, ó. Só o ouro que não já estoura, viu? Então deixa aquele joinha, pessoal. Ajuda a gente aí, ó. A crescer aí, pessoal. Ajuda a crescer o meu canal aí. Divulga aí o meu canal. Beleza? E aqui, esse é o movimento da feira aqui, pessoal. Tá certo? Ainda é cedo, né? A turma tá chegando ainda aí, ó. Viu? Olha aí, ó. Essa é a feira de capoeiras, Pernambuco. Agora é cedinho. Ainda vai chegar mais criação, sem sombra de dúvida.